Eu não posso avisar o total, mas eu não posso avisar que está mais ou menos de 3 para 4 para mais tarde e entre 3 para 4 para a tarde. O que nós não esperamos é que tem temporada de segura aqui. Normalmente, quando eu vi, eu sei que está aqui, mas aqui também não posso me perguntar. Mas aqui está aqui para casa, quando eu posso visitar no passado, mas não é uma casa nova? Não, a maioria não está casa, quando eu visitar um par de lunes para passar, então quando eu coloco cartas, ou não, avisar a pessoa aqui para manter no lugar sem água. Mas nós chegamos, nós temos remte, nós temos pote de mata, nós temos barriga que não usamos para mohammata. A maioria não usa água que não usamos para mohammata. E eu espero que não usamos para mohammata, mas eu vou botar um casco que tinha 3 criaderas, agora eu vou botar um dos ou três, que não vai de lante, mas o outro bando não está completo. Ainda não se faz trabalho completo. Eu vou botar um casco que tinha 3 criaderas, agora eu vou botar um dos ou três, que não vai de lante, mas o outro bando não está completo. Mas ainda não falta alguma informação mais chiquita ainda. Eu espero que nós não usamos água todo dia, ou que nós usamos água cada dois dias, mas o que nós vamos botar, agora eu vou botar um remte com água, e portar que tem o bando não cabe, então nós vamos guardar água para não brilhar. E isso é o que nós passamos, porque nós não vamos limpar o remte. E o que nós vamos botar antes, nós vamos botar um sanguíneo. Eu espero que nós não saibamos aqui. Uma pergunta, eu espero que nós vamos botar aqui. Qual é a magnitude de bando que ele vai botar um criadero? É, depende, pessoal. Cada criadero que nós raiamos, cada remte, um pote, um artículo que nós raiamos, que contém um pouco de água, e por raios 50 vai para cima. Então aqui nós vamos botar um raios 50, porque a maioria de nós é criadero, não é? Mas por vira, 500, 600, a base de quantos criadero você vai botar onde está. Mas por isso é isso, ela vai botar um hobby. Finalmente, senhora germana, no momento que você chega de um lugar, você vai se sospechar com um monte, um dos mais criadero, e você não tem acesso ao criadero aqui do terreno. O que você passa com você? Agora que nós estamos fazendo assim na casa, não que nós raiamos, será? Nós o volvemos, nós estamos por baixo a ser e bom já sabe. Agora que nós queremos que as pessoas não estarem na casa. Se está assim, nós estamos seguindo, nós estamos seguindo controlar em nenhum lugar, até agora que nós raiamos para controlar a casa aqui de dois viajar. Se está problema para o terreno na casa, então agora sim, nós temos que buscar uma mão de polícia para ajudar nós. Mas até aí, aqui, esse não tem caso. Tudo bem, não é que nós raiamos, não é que nós raiamos e não é que nós estamos aceitando as coisas também. Essa é parte boa de um cidadão. Então, vamos lá.